Aqui, obrigada. Cadê meu beijo? Tchau. Mila, Mila, o que você está fazendo aqui? O seu Gregório deu uma tarde livre pra você, não deu? É, foi uma gentileza dele, mas eu preferi continuar trabalhando. Algum problema? Não, não, nenhum, seu Molina. Ah, você já deve estar sabendo da novidade, não é? Não, que novidade? Por ordem do seu Gregório, o Carlos não trabalha mais nesta empresa. Eu sei que ele é um rapaz pobre, necessitado, coitado. Eu fiz o possível pra salvar a pele dele, mas não teve jeito. Eu acredito, senhor. Você sabe, ordens são ordens. E eu não poderia desobedecer uma determinação do seu Gregório. É, eu também não, porque eu sou uma simples empregada. É o que você pensa. Minha senhora, o patinho não está sujo. Eu acho que a Ginaté está tendo problemas com aquela cliente. Eu vou até lá. Não pode, é novinho. O que é que está acontecendo aqui? Eu comprei esse patinho e está sujo. Eu acabei de tirar da caixa. O que é que você quer? Mila, está acontecendo uma grande confusão. As coisas não são como parecem. Eu preciso falar com você. E pra falar comigo, por acaso você já pediu permissão pra sua namorada, a filha do seu Gregório? Mila, não é nada disso. Ah, Carlos, por favor, vai. Mila, por favor. Carlos. Por favor. Carlos, você não trabalha mais aqui. Portanto, não tem mais nada a fazer aqui na loja. Escuta aqui, seu fofoqueiro. Como é que é? Já que eu não trabalho mais nessa loja, eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. O quê? Isso. Carlos. Ah, simulina. Ai, meu Deus. Eu vou contar pro seu Gregório. Vai. Eu vou. Vai. E perdi a tarde. Isso aí. Cara. Cara. Para. 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 Para machucar. Calma, meu. O que é que você quer fazer? Calma, meu. Calma, meu. O que é que é? O que é que você? Você só perdeu seu emprego. Agora vai querer perder. Vai querer ir pra cadeia? Eu quero tudo que esse cara me deve. E quanto a você, meu. Quando você souber de toda a verdade, você vai se arrepender. Fora aqui. E nunca mais volte a falar comigo. Como é que você teve coragem, meu? Olha aqui. Ai, é o meu passo. 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 Tchau, tchau.